Fala galera, aqui é a Laura, aqui é o Bernardo, e nós somos o Playbanks. Hoje a gente está trazendo para vocês um alongamento que vai trabalhar toda a parte de trás do corpo. Então a gente vai dar uma inflação, ele é legal nas pernas, aquela parte que atrasa as pernas, o músculo, o músculo de coxa, o pantuírio, também as costas e vamos relaxar também um pouquinho o pescoço. Então aproveita, se quiser, pode fazer sem o tênis, o mais importante é entrar no clima, respirar fundo e relaxar junto a gente. Lembrando, bem importante, se você não olhar a volta, se você não assistiu, é importante a gente seguir, tendo nobilidade, para a gente conseguir fazer os exercícios todas corretamente. Certo? Vai? Bora lá! Tchau! 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 Tchau. 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 E aí, curtiu esse alongamento? E pra ter a peça mais alongamentos como esse, e específico pra cada parte do seu corpo, pescoço, braços, costas, pernas, e você parar de uma vez por todas, de sentir dor, acesse o link que tá na descrição, a gente tá te oferecendo 7 dias pra você testar todo o aplicativo do Ivalet Play e assista todos os nossos aulas com muito amor e carinho. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações pra ficar por dentro de tudo. Beijo pro coração com vocês, e até logo mais, até o próximo vídeo.